Olá, tudo bem contigo? Aqui é o professor José. Nós estaremos resolvendo aí 10 questões, tá? 10 questões aí. Vou para ajudar os meus alunos ali do segundo ano, tá? Mas isso aqui serve para pessoas aí que estão interessadas em aprender mais matemática para concurso, tá? Considerando a matriz quadrada abaixo, determinante de A e dete de A ser o determinante, calcule o valor de 7 vezes o determinante de A, tá bom? Então, como é que nós vamos estar desenrolando, né? Fazendo essa questão aí, tá bom? Determinante de matriz quadrada de ordem 2, né? Basta você multiplicar a diagonal principal. Quais são os elementos da diagonal principal? O 4 e o menos 2. Então, você vai fazer 4 vezes menos 2. Está aqui, eu fiz direto. Você pega os elementos da diagonal principal e multiplica eles. 4 vezes menos 2, menos 8. Aí você faz a subtração dos elementos, da multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que é nesse sentido aqui, certo? 3 vezes 5, 15. Aí você faz a subtração aí dos elementos da diagonal principal pelos elementos da diagonal secundária, tá? E aí vai ficar o quê aqui? Menos 8 com menos 15, menos 23, tá bom? Como ele quer 7 vezes o valor desse determinante, né? O determinante de A é menos 23. 7 vezes 23, né? 7 vezes 3, 21. Vai 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. Pronto. Ficou 1,61, tá? Resposta aí, letra B. Peço para você deixar aquele like todo especial aí, tá? Para ter mais engajamento aí no nosso vídeo, no YouTube. Se quiser deixar um valer demais aí, a gente agradece, tá bom? Então, questão número 1, uma empresa de logística pretende expandir seus centros de distribuição de uma grande cidade com cinco quantidades de pacotes entregues que partirão de uma zona e chegarão a outra. O objetivo é determinar em qual zona houve o maior fluxo de entregas recebidas sem considerar o número de pacotes que saíram dessa zona, né? Os dados das pesquisas estão dispostos em uma coluna, em uma matriz, né? B e J pertencente aos elementos aqui, certo? 1, 2, 3 e 5, tá bom? Esse valores, o I e o J, vão ser elementos do 1 até o 5. Onde os elementos B e J representam o total de pacotes em centenas, tá bom? Que foram entregues da zona I para a zona J. Da zona I para a zona J, tá bom? Durante um certo período. Então, saiu da I e foi pra J. E o elemento B e I é considerado nulo, já que apenas entregas entre zonas distintas são contabilizadas. Os dados das pesquisas apresentadas a seguir é qual, né? Então, nós temos aqui a matriz, né? A matriz grandona, tá bom? O que ele quer aqui nessa questão, né? Uma empresa, ela pretende expandir, tá bom? Ela pretende, uma empresa, né? Logística pretende expandir seus centros de distribuição em uma grande cidade, tá bom? Então, vai sair de uma zona e vai para outra zona, né? E ele quer saber, né? Aqui fala matriz com dados de pesquisa e a apresentada a seguir. Ele quer expandir, né? Realizou pesquisa sobre a quantidade de pacotes entregas a partir de uma zona. O objetivo é determinar qual zona houve maior fluxo de entregas, né? Então, ele quer saber qual zona, tá? Então, as zonas aqui, o I representa a linha, o J, a coluna, tá? Então, está saindo da zona I para a zona J. Então, quer dizer, a coluna que der a maior soma, né? Essa questão era bem teórica. Mas, assim, o que importa é você somar as colunas, né? Porque aqui, ó, essa coluna aqui representa a coluna 1, essa coluna 2, a coluna 3, tá? Coluna 4, coluna 5, certo? E aqui nós temos a linha 1. Por exemplo, esse elemento A1 é nulo. Por quê? Porque o A1 representa o quê, ó? Se a gente for observar A1, 1 representa o I. O I representa o 1 e o J representa o 1, né? Como é que vai entregar da zona 1 para 1? E aí tem que ser para a zona diferente, tá? Então, por isso que é zero. Mas, nos outros casos, por exemplo, se você tiver A1, 2, né? O A1, 2 é 13. Quer dizer, saiu da zona 1, foi para a zona 2, tá? Então, esse aqui, né? Foi um... Foi... Esse aqui é A1, 2, tá? Que é esse 13 aqui, tá? Está representando, né? Que foi para a coluna... O A1, 2, na verdade, é o 15, né? Aqui, pessoal, é o 15, né? Que é o A1, 2. Esse aqui é o A1, 3, né? O A2, 1, aliás. O 13 é o A2, 1. Quer dizer, é a linha 2 e a coluna 1, certo? Então, tem esse detalhe aí importante, tá bom? Que o A... O A2, 1, né? É o 13. Linha 2, coluna 1. Então, o A2, 1 é o 13. Então, todos esses que estão nessa coluna aqui vão pertencer à coluna 1. Todos esses, à coluna 2. Então, basta somar as colunas, né? Para a gente saber aí a resposta. Somando todos os elementos dessa coluna da 77, somando todos os elementos dessa coluna da 71, somando todos os elementos dessa coluna da 64, somando todos os elementos dessa coluna aqui da 76, somando todos os elementos dessa coluna aqui vai dar 69, tá bom? Então, qual é a coluna que tem a maior soma? É a coluna 5, tá? Aqui deu 77, certo, pessoal? Esperem que você deixe aquele like, aquele comentário importante, né? Mesmo que não seja um comentário aí, uma crítica, mesmo que seja uma crítica, é importante você estar comentando. Uma matriz quadrada de ordem 2 possui uma lei de formação. Tá aqui a lei de formação, tá? Portanto, a matriz, né? Gente, então nós vamos ter que estar encontrando o B1, né? Porque a ordem, a forma genérica, isso, a forma genérica de uma matriz ser apresentada é assim. É B1, B1, 2, né? É B1, B1, 2. B2, B2, 1, B2, 2. Então, nós vamos ter que achar esses quatro elementos aí. Para achar o B1, eu vou ter que usar essa forma, onde o i vale 1 e o j vale 1 também, tá? O 1 e o 1 representam a linha e a coluna. Então, 2 vezes 1 menos 5 vezes 1, tá? Por quê? Porque o B11, né? O B1 representa linha 1, coluna 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5, né? Mais 5. Corta o 5, o 5 sobrou 2, tá? Já achamos o B1. Para acharmos o B1, 2, você vai fazer o dobro de 1, tá? Por que o dobro de 1? Porque a linha é 1. Menos 5 vezes a coluna, que é 2, mais o 5 lá no final, tá bom? 5 vezes 2, 10, tá? 2 mais 5, 7. 7 menos 10, menos 3. Então, acabamos de achar o B1, 2, tá bom? Já por aqui, né? O B1 representa o primeiro elemento aí das nossas respostas. Como o B1 é 2, já podemos saber que é a letra B, mas vamos fazer o restante aí, tá? Quem seria o B2, 1? O dobro da linha, dá 4. 5 vezes a coluna, vai dar 5, né? Só que uma fórmula é menos, vai ficar menos. E aqui mais 5, corta o 5, 5 dá 4. E pra encerrar o B2, 2, né? O dobro da linha, como a linha é 2, o dobro é 4. 5 vezes o valor da coluna, né? A coluna também é 2. 5 vezes 2, 10. Aí vamos somar 10 mais 4, 9, menos 10, né? 9 menos 10 vai dar menos 1, tá? Então, aí nós tivemos, né? O B1 deu 2, o B12 deu menos 3. B21 deu 4, B22 menos 1. Então, portanto, aí temos como resposta a letra B, tá bom, gente? Peço aquele like todo especial, né? O YouTube aí, mandar esse vídeo nosso pra bastante pessoas, tá? Deu um trabalho pra mim criar essas questões aqui, né? Pra gente estar aí ajudando você, né? Que vai fazer a prova aí, tá bom? E você que tá estudando aí para, quem sabe, concursos públicos. O valor do determinante de A, né? Aqui tá a matriz, vamos fazer o quê? Vamos fazer aí a regra de Sarros. Repete aqui a primeira coluna e a segunda, né? E aí vamos gerar três diagonais nessa direção, né? Com a inclinação aqui, né? Com esse tipo de inclinação. Começando a partir do primeiro número, né? Você cria aí três inclinações, tá? Ó, a primeira, a segunda, a terceira. E três inclinações contrárias. As primeiras aqui, nesse sentido contrário aqui, é as diagonais secundárias. Três diagonais secundárias. Multiplica esses três valores, ó. Zero vezes cinco dá zero, vezes dois dá zero. Coloquei aqui. Um vezes um, vezes um dá um. Só que essas diagonais secundárias, elas sempre vão com sinal contrário do que deu. Dá um positivo, vem menos um. Dois vezes três, seis. Seis vezes três, dezoito. Vai vir menos dezoito, tá? E as diagonais principais, aqui deu quinze, aqui deu seis e aqui deu zero, tá? Então, nós vamos estar somando os positivos. Quinze mais seis dá vinte e um, né? E menos um com menos dezoito dá menos dezenove. Vinte e um menos dezenove dá dois, tá? Portanto, aí ficou aí a letra D, tá bom, pessoal? Hora do like, tá bom? Se você não deu like, dá o like. Se não comentou, comenta, tá bom, gente? É o professor Pidão aqui. Tô pedindo aí pra ver se o nosso vídeo dá aquele loop lá, tá bom? Nós estamos precisando. Nosso canal aí, não sei por que motivo não tá aquelas coisas como tava antes, tá bom? Eu peço aí a sua ajuda. Sejam as matrizes, tá? A, B, né? E A mais B igual a essa matriz aqui. Então, a transposta da matriz A, né? Vale quanto? Pessoal, então o que nós vamos fazer? Vamos observar as posições, né? Se você pegar esse camarada aqui, que é o I somar com menos um, ó. A ao quadrado com menos um, né? A junção dos elementos A, A aqui, A1 e B1, né? Que estão na primeira colocação aqui. Tem que dar, a soma tem que dar três. Então, eu juntando esse com esse, tem que dar três. A ao quadrado menos um, tem que dar três. Passo o menos um pra lá, vai ficar mais um. Então, três mais um é quatro. Faço a raiz quadrada aqui, ó. Vai ficar aqui, A ao quadrado é igual a quatro, né? Fazendo a raiz quadrada, vai dar mais ou menos dois. Por enquanto, a gente não sabe se é mais ou menos dois. Mas pela outra, né? Se eu juntar aqui três A mais um, tem que dar sete. Ó, três A mais um tem que dar sete. Passamos um pra lá, subtraindo. Três A tem que dar seis. Seis sobre três é dois. Pronto. Estávamos na dúvida se era mais dois ou menos dois. A dúvida foi tirada. O A é dois, tá? A partir desse terceiro elemento aqui, ó. Com esse terceiro elemento, né? Não, o terceiro não vai dar porque três mais zero é três. Está certo. Agora, vamos somar o B mais o A. Somando o B mais o A tem que dar oito, né? O último elemento aqui, ó. É B e aqui o último é o A. Então, o último com o último tem que dar oito, tá bom? Então, está lá, ó. B mais A tem que dar oito. Como o A a gente já sabe que é dois, né? Então, esse A aqui é dois, tá bom? Então, vamos passar o dois subtraindo. Vai dar seis. Pronto, gente. Chegamos na matriz A aqui, ó. Como lá em cima está dizendo que a matriz A é menos um, aqui é o triplo. O triplo de A. O A vale dois, o triplo de A é seis, certo? Então, está aqui o seis, ó. O B é o próprio seis. Esses dois já estavam definidos, tá? Então, ficamos com a matriz desse modo aqui, tá bom? E a transposta dela, dessa matriz, o que é linha, né? Você inverte para a coluna. Isso aqui é uma linha, se tornou uma coluna. Isso aqui é uma linha, se tornou uma coluna, tá? Portanto, aí ficou a letra E. Letra E é a nossa resposta aí, tá bom, gente? Vamos que vamos aí. Se você não deu aquele like aí, está esperando o quê? Mais uma questão grande aí, tá? Aqui é o número quatro. Na hora, o pessoal aí que eu entreguei a lista, conserta aí, porque ficou três, tá bom? Mas é quatro. Vamos lá. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular, tá bom? Então, de cinco por quatro, que contém a área de extração de ouro delimitada por um quarto do círculo, por um quarto do círculo de dois quilômetros, do raio de dois quilômetros, a partir do canto esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área da extração, conforme mostra a figura. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente quanto, né? Gente, aqui nós temos a quarta parte de um círculo, né? E ele fez com um raio de dois quilômetros, que é onde extrai o ouro. Como o quadrado tem 90 graus, então vai ficar 30 graus. Essa angulação aqui vai ficar 30 graus. O que nos interessa é a parte de João, né? Ele formou um triângulo retângulo, tá? Essa parte aqui vale quatro, né? Que é a mesma distância da lateral desse retângulo, tá bom? Então, nós temos aqui que aplicar o teorema de Pitágoras, tá bom? Como que vai aplicar o teorema de Pitágoras? Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto. O cateto oposto é o que fica de frente aí para o ângulo, tá bom? É igual ao cateto oposto sobre a cateto adjacente. E aí nós vamos ter o quê aqui, ó? Nós vamos ter 0,58 lá em cima na questão, Então, está dizendo que a tangente de 30, que é para usar a raiz de 3 sobre 3 como 0,58, né? E tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Então, nós vamos colocar aqui 0,58, tá bom? Aí vamos multiplicar cruzado, tá? Vai ficar aqui x é igual a 4 vezes 0,58, que dá 2,32. O que isso tem a ver, gente? Agora a gente vai achar a área desse triângulo. Se o x é 2,32, como que faz a área de triângulo base, né? Porque aqui é retângulo, né? Então vai ficar a base, essa base aqui que é 4 vezes a altura 2,32 dividido por 2, tá bom? Aí eu simplifico aqui o 4 com 2, vai dar 2. O dobro de 2,32, a área desse triângulo vai ficar 4,64, tá? Agora nós vamos comparar com a área do retângulo, né? Lá no início da figura, tá? Aqui é 4 metros por 5. Então 4 vezes 5, 20. A área do retângulo total é 20. João vai ficar com 4,64. Aí nós vamos achar a porcentagem, tá? 4,64 sobre 20. Isso aqui vai dar uma porcentagem. Se você quer saber a porcentagem de um determinado valor na matemática, você pode fazer a divisãozinha, a forma mais rápida de saber um valor, quanto que é de outro, entendeu? 4,64, quanto que vale em relação ao 20, né? Vale 0,23,2, né? Isso aqui você multiplica por 100, você vai achar aí 23,2%, tá bom, gente? Ou seja, ficou aqui a letra E, tá? Eu tô, professor, pidando aí, pedindo o seu like, tá bom? É importante pra nós, se não fosse a gente não estaria pedindo. Leia o texto a seguir, um balão atmosférico lançado em Bauru, tá? 343 quilômetros do Nordeste. Na noite do último domingo, caiu nesta madrugada em Cuiabá Paulista, na região Presidente Prudente, assustando aqui agricultores da região. O artefato foi parte do programa dos projetos hibiscos, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para medição do comportamento da camada de ozônio e sua descida após o cumprimento do tempo previsto da medição. Na data do acontecimento, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 3,2 quilômetros da posição vertical do balão e avistou sobre um ângulo de 60 graus a outra 9,6 quilômetros da posição vertical do balão, alinhado com a primeira no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e avistou sobre um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontra o balão? Gente, apesar dessas informações serem muita existência, pra achar, como é um triângulo retângulo, lhe deu o ângulo aqui, a gente precisa fazer só a tangente. Com a forma simples da tangente, a gente consegue matar essa questão. Tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente é sempre o cateto oposto ao ângulo, no caso aqui o cateto oposto, esse triângulo menor aqui é o X. Então vai ficar, multiplicando cruzado, vai ficar aqui X é igual a 1,72, 1,73, que tangente de 60 graus é raiz de 3, que é 1,73 aproximadamente. Aí vai multiplicar 1,73 vezes 3,2, que vai dar 5,53. 5,53 aqui ficou aproximadamente 5,54 a letra C. Peço aí novamente um comentário, peço pra você dar aquele like todo especial. Sabendo, às vezes a gente erra alguma letrinha aí, porque o vídeo é muito extenso e a gente tá entregando muitas questões. Eu fiz um vídeo lá anteriormente com 10 questões, e agora outro com mais 10 num dia só. É porque você comente aí se você pretende que eu faça mais isso, a gente pode tá fazendo. Então, se de repente acontecer algum errinho aí, você não leva em consideração, tá? Às vezes, o importante é a gente tá aí, de alguma forma, ajudando, tá bom? Os erros aí nos comentários, a gente pode tá tentando arrumar de alguma forma. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, certo? Essa é uma lei que tá colocada aqui, e ele passou aqui o cosseno. O cosseno é 3 quintos, aí a gente só vai resolver a equaçãozinha, né? Eleva ao quadrado aqui, dá 9 sobre 25, né? Passa esse 1 subtraindo, né? Aí nós vamos tirar o mínimo, tá bom? Que aqui de baixo tem 1, ó. Então, o mínimo entre 1 e 25 é 25. 25 dividido por 1 é 25, vezes 1 dá o próprio 25, tá? 25 menos 9, 16, tá? 16 sobre 25. Aí nós vamos passar isso aqui na forma de raiz, tá? Vai ficar aí mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 25, que vai dar 4 sobre 5, tá bom? Aqui, ó, acabei de ver um errinho aqui, é 4 sobre 5. Raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, vai ficar 4 sobre 5. Deu mais ou menos aqui, mas quem que vai na resposta, né? Nas alternativas aqui, só tá 4 quintos positivos. Então, é ele que vai ser a nossa respostazinha. Não deu aquele like? Tá esperando o quê, meu amigo, minha amiga, meu aluno, minha aluna? Senta o dedo no like! Em um treino para uma prova de ciclismo, André, Carol... Quero pedir aí, se algum aluno meu aí, do segundo ano, Escola Tiradentes, Sinop, tá conseguindo aí assistir o vídeo? Pega esse link e bota no grupo aí dos alunos do segundo ano, tá bom? Que você pertence. Em um treino para uma prova de ciclismo, André, Carol, Marina e Pedro percorreram distâncias diferentes em um mesmo trajeto circular, partindo do mesmo ponto da pista. O quadro a seguir mostra o ar que cada um deles percorreu em radianos, bem como o sentido percurso, tá bom? Gente, isso aqui é transformar. Você pega esse ângulo em radiano aqui, no final ele quer saber... No final do percurso, atingiram o mesmo ponto de distância dos atletas, tá? Então, não terminaram qual ficou no mesmo ponto. Você vai transformar. Para transformar em graus, né? Nós vamos pegar de radianos aqui, tá em radianos, tá? Nós vamos transformar em grau. 31π sobre 3, né? π radiano é 180. Então, vai ficar 180 grau sobre 3, que é 60. 31 vezes 60 é 1.860. Vamos fazer isso em todos. Onde tiver o π, você substitui por 180, né? Aí a gente faz primeira divisão aqui. Nós estamos fazendo a primeira divisão, tá? Porque dá para fazer, né? 180 por 3, que dá 6. 20 sobre 60, 1.200. Mesmo caso aqui embaixo. 1.800 sobre 3, 60. 60 vezes 25, 1.500. 180 sobre 3, 60. Vezes 39, 2.340 graus. Tá bom? Gente, para saber se eles pararam no mesmo ponto, a gente tem que dividir por 360. Porque a cada 360 grau é uma volta, tá bom? Então, nós vamos dividir aqui por 360. Esse aqui deu 5 voltas e parou no 60 grau. É 1.200. Daí tem que fazer a continha na mão, tá? Quando der o primeiro resto, você para. Não vai para a conta de vírgula, não. Senão, não vai conseguir terminar a questão, tá bom? 1.200 dividido por 300, tá? Vai dar 3 voltas e vai sobrar 120. 1.500 dividido por 360 dá 4. Dá 1.440, sobra 60. Olha aqui, ó. Parou no mesmo ponto, tá vendo? Você só tem que observar lá, que diz respeito do primeiro aqui e do terceiro, né? Se eles estão indo no mesmo sentido. Estão indo no sentido horário, sobrou 60. Porque se tivesse sentido contrário, não estaria na mesma posição, tá? Mas como o sentido é o mesmo, aí vai estar na mesma posição. Aí o último aqui, né? 2.340 dividido por 360 deu 6 e sobrou 180. Então esses não vão estar na mesma posição. Porque ângulos grandes aqui, que passou de 360, você tem que dividir por 360 para ver aonde ele parou, né? Que é o resto lá da divisão. Então deu, por exemplo, 5 voltas completas, parou no 60 grau. Pegou a ideia. A última questão, tá? Que é a questão 10. Peço novamente o seu like, se tu não deu. Em uma prova de física, foi solicitado a um aluno que convertesse um ângulo de 240 grau para radiano, considerando a fórmula de conversão para graus, é dada por qual o valor de radiano do exponente ao ângulo de 135 grau? Perceba que ele está pedindo de 135 grau, né? Usando aquela fórmula lá, né? Você pega o 135, multiplica por pi, divide por 180. Existe um invisível debaixo do 135, né? 1 vezes 180 é 180. Aí vamos simplificar em cima e embaixo por 45, tá? Vai dar aí 3 pi sobre 4. Portanto, aí ficou a letra A, tá bom, gente? Pessoal, espero aí ter ajudado você, né? Que vai estudar aí para a prova da escola, ou vocês que estão estudando para concurso, de uma forma geral. Quero também dizer a vocês, né? Que Deus ama vocês. Eu não sei se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, mas saiba. Que Deus tem um amor profundo pela sua vida, pela sua alma, né? Então, nunca se esqueça disso. Se esforce para ser uma pessoa cada vez melhor na Terra, né? Que Deus ama você e está disposto a te ajudar dentro daquilo que também é correto fazer, tá bom? Que dê um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.